Que Santos é esse que faz o torcedor viajar mais de 1.500, 500, 200 quilômetros pra ver o time em campo? Essas e outras após a nossa vinheta. Jogos ao Rio. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pague e bete. Acertou. Tá pago. Aí Vanderlei, beleza? Estamos aqui diretamente do ônibus aqui, indo pra Cuiabá, assistir Santos e Cuiabá daqui a pouco, beleza? Manda um abraço pra embaixada Santista, nós vamos tudo. Aí galera! Somos! 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 Beleza, Vanderlei? Um abraço! Fala galera Santista, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo a todos vocês. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. Tô aqui pra falar de Santos, porque aqui nesse canal, aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem com vocês. Antes, porém, eu quero falar de pagbet.com. Já fez a sua aposta hoje, não? Ah, meu amigo, apostar, faça a sua aposta. Torcer pro seu time de futebol e ganhar um trocadinho com isso ainda, é melhor ainda, é diferente. A emoção é diferente. Pagbet.com acertou, tá pago. Olha só que legal isso, cara. A gente viu aí o ônibus, né? O pessoal de Nova Mutum, Mato Grosso, duzentos e tantos quilômetros lá de Cuiabá, se dirigindo, né? A festa, a galera, a movimentação. Mais de trinta e tantas pessoas ali no ônibus, fretaram o ônibus pra assistir o jogo do Santos e Cuiabá. Cuiabá e Santos, lá na Arena Pantanal, às dezoito horas hoje. Assim como o Carlinhos aí, da Esportiva, da Nova Mutum, tem gente de Sinop, gente de Sorriso, né? De Nobres ali, toda aquela região ali do Mato Grosso. A gente tava falando, o menino lá que, essa semana, participou da live de Juína, né? De Comodoro. A gente que tá se deslocando no estado ali, e até de outros estados, pra assistir o Santos lá em Cuiabá, né? E como é importante isso, né? O time rodar. Tudo bem, é o Campeonato Brasileiro, a tabela. Hoje é o Cuiabá, poderia ser o Paissandu, né? Lá em Belém. Poderia ser o Nacional, lá no Amazonas. Ou Fortaleza, ou Ceará, daqui a dias o Santos vai jogar lá em Ceará. A torcida vai fazer esse movimento também, né? Mas o legal disso tudo, cara, é isso. É o torcedor, você tem crianças, você tem ali os barbados, você tem os caras, né? O cara já tomando água que o passarinho não bebe, né? Obviamente, mas tá lá o ônibus. O cara tá indo assistir. Dê o time de coração, né? Como é importante o time sair do seu ninho. E o Santos é muito grande. E aí eu bato nessa tecla, uma vez que essa semana, os conselheiros, eu vou entrevistar os conselheiros dessa semana, o Santos, que peguem mais jogos do Santos em São Paulo, na capital. Ninguém é contra a Vila Belmiro. Vila Belmiro é um tempo sagrado. Na semana passada eu estive lá em Santos, no clássico Sansão, e eu fiquei a tarde inteira ali esperando, até na hora do jogo ali e tal, aquela movimentação ali, gente do interior do Paraná, gente do Rio Grande do Sul, gente de Curitiba, do litoral norte, todo mundo pra querer assistir o Santos. É isso. O Santos não pode se resumir só em jogos dentro da Vila Belmiro. É importante a Vila Belmiro, é a casa do Santos, mas o Santos não pode abandonar a sua torcida no Brasil, no meu ponto de vista. Assim como tá hoje aí a galera de Nova Mutum, né, se reunido, Carlinhos, meu primo Cláudio tá por lá também, ele, o filho dele, Pedro Lucas. Tem gente de Jundiaí que saiu daqui, pessoal de São Paulo pegando voo, muita gente hoje ouvindo as redes sociais, indo pra Cuiabá pra assistir o jogo, fazer um bate e volta, vai lá, assiste o jogo e volta. Já uma galera de Jundiaí saiu também na sexta-feira, foram lá curtir e tal, tal. Então é isso, cara, isso é o futebol, é isso que movimenta Cuiabá, que vai receber muitos santistas ali pra esse jogo Santos e Cuiabá. Falando de Santos, aí eu vou mostrar agora, mostrando imagens pra vocês aqui do treino, o Santos que chegou na sexta-feira à noite em Cuiabá, né, e treinou nesse sábado, treinou nesse sábado, você tá vendo as imagens aqui, né, o treino, o pessoal saindo do hotel, torcedores, querendo assinatura e caminhar. Cara, isso é um clube de futebol. Isso se chama Santos Futebol Clube. Onde vai, tem torcedor. Onde vai, tem torcedor. E esses torcedores, criançada que tá indo pela primeira vez, é pra você ratificar o amor pelo clube. O que vai acontecer pra frente? Mas eu, ele foi assistir um jogo com o pai dele, com o avô dele, com o tio dele, viu o soteiro de pertinho, né, o... O treinamento ontem foi com o portões abertos. O torcedor pode estar na arquibancada, lá no campo do Trinha, lá em Cuiabá, pra tá próximo do time. E eu lembro que o Lisca falou disso quando ele assumiu o time, no primeiro jogo contra o Fortaleza, que o Santos chegou 10 horas da noite e ia jogar no domingo. Então, a diretoria tem que ter essa sensibilidade. Tudo bem que isso custa, mas você tem que dar um pouco mais. O clube tem que aproximar um pouco mais do torcedor. Você chega um dia antes, você treina, você tem esse contato com o torcedor local. Tudo isso, cara, faz parte do torcedor, da relação torcida e clube de futebol. Seja em Cuiabá, seja em Fortaleza, seja em Belo Horizonte. Não é chegar em cima da hora, joga, passa, vai dar um autógrafo pra um menino que vai lá ver o time dele. Então é isso. É isso. Se foi uma ideia do Lisca isso aí, se ele pediu pra fazer isso, eu não sei, mas foi muito bem feito. Que façam assim mais vezes, nos jogos fora de casa. No Rio de Janeiro, porque o Santos tem muita torcida no Rio de Janeiro. Mas chega antes, pô. Chega antes. Faz um treininho lá. Aproxima, cara. Aproxima o torcedor. Já é um negócio longe, né? As arenas, aquela coisa, você fica longe. A Vila Belmiro, você ainda fica mais próximo. Mas se o clube não fizer isso, de aproximar o torcedor, o cara, pô, o cara ir pra Santos, não é complicado. Mas você tem as oportunidades de viajar, de estar em outros locais e aproveitar isso aí, porque o cara se programa pra isso. Você acha que pra sair de Nova Mutum ou sair de Jundiaí, você sai assim da noite pro dia? Não é assim. Você tem que organizar. Os caras estão há 15 dias organizando essa viagem, pô. Compra passagem com antecedência, organiza o freto ônibus e tal. E aí, né? A CBF também não pode ficar mudando o jogo de horário, dia, essas coisas, porque aí você arrebenta todo mundo, né? Mas é isso. Eu gostei muito de ver isso aí. Acho que o Santos é um jogo importante, mas você não pode abrir mão desse contato com o torcedor. Blindar o torcedor, blindar o torcedor com a presença de... Quantos e quantos ali não tiraram foto, não pegaram autógrafo de jogadores e tal, aquela coisa. É isso, cara. Se não for assim, velho, não tem graça o futebol. Qual a graça que você tem se você ficar aquela coisa enlatada só vendo pela televisão e tal? Aí você tem a oportunidade, o time vai jogar na sua cidade, vai chegar um dia antes, pô, vou lá assistir o treino. Vai que o cara lá tira uma foto comigo, alguma coisa assim. Eu penso com a cabeça do torcedor. O torcedor gosta disso. O torcedor é apaixonado por isso, o torcedor de futebol. E tem que ser assim, que o Santos faça mais eventos assim. Porque isso é um evento. O que o Santos está fazendo em Cuiabá, o futebol é um detalhe aí. Mas isso aí é um evento, é uma ação e festa em Cuiabá, praticamente. Entendeu? Parabéns, parabéns e parabéns. E aproveitem vocês aí em Cuiabá, vocês no interior do Mato Grosso, vocês que saíram de São Paulo, vocês que saíram de outros estados para assistir o Santos na Arena Pantanal. Falando do jogo, o Santos precisa vencer hoje. Ponto. A hospitalidade acabou por aí, agora nós precisamos vencer. E o Santos tem problemas. O Santos não terá o Carlos Sancho, o Santos não terá o Rodrigo Fernandes, e o Santos não terá o Marcos Leonardo. Então, meu amigo, quem entrar em uma provável escalação que eu já vou dar para vocês aqui, que é João Paulo, Madson, Michael, Eduardo, Bauherme, Felipe e Jonathan, o Camacho, Vinícius Anocello e Carabajal, no meio campo, Lucas Braga, Brian Angulo e Soteu. Isso é o provável time, provável time que deve entrar para enfrentar o Cuiabá hoje. Quem entrar tem que dar conta do recado. Aí está calor, vai estar isso, o jogo é às 18 horas horário de Brasília, às 17 horas horário lá de Cuiabá. Eu estarei lá no Diolho no Peixe, vou narrar essa partida hoje para o Diolho no Peixe, e você pode ouvir essa partida no canal Aqui Se Fala de Santos também, só a audição, e pode ver as imagens lá na TV. Então, o Santos tem problemas, tem desfalques, mas o Cuiabá também tem desfalques. O Cuiabá também tem desfalques, não vai jogar o Valdívia, não joga o Gabriel Pirani, e deixa eu ver qual que é o outro aqui que não joga, tem mais um jogador aqui, enfim. Então, o Cuiabá deve entrar em campo com Walter, Marlon, Joaquim, Alain Pereur, esse retorna ao time. Uma linha de três zagueiros ali. No meio campo, Osório, Rafael Gava, Pepe e João Lucas. E os três atacantes, André Luiz, ex-Santos, jogou no Santos Futebol, junto com o Neymar. Daverson e Alesson. O técnico é o Antônio Oliveira, que trabalhou, veio para o Santos, junto com o Jesualdo Oliveira, lá em 2020. Então é isso. Hábito da partida, tomara que a gente não precise falar desse hábito no final do jogo. Jean-Pierre Gonçalves Limão, Vin Diesel, auxiliado é por Michel Stanislau, Micael Stanislau e José Eduardo Causa. Quarto árbitro é Luiz Paulo de Moura, Pinheiro, e Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, árbitro de Vinicius. Tomara que a gente não precise falar de arbitragem, que só fale agora, não precisa falar mais. Porque quando precisa falar de arbitragem, é porque deu uma zebra no jogo. Então é isso. O Santos tem 33 pontos, precisa vencer, se vence, vai a 36, encosta no pessoal de cima, ali na tabela de classificação. e é isso. E o Cuiabá já está na zona de rebaixamento ao 17º atual. Então, com 24 pontos, precisa vencer. Então, meu amigo, vão pra cima dele, Santos, vamos vencer. Parabéns aos torcedores, curtam, aproveitem, tirem fotos e curtam, porque é um momento único pra vocês. Quem sabe, não sei o que acontece se o Cuiabá, por exemplo, for rebaixado, né? Pode dizer, ano que vem, por exemplo, já não tem Santos aí, né? A menos que o Santos mandar alguma partida aí por opção, alguma coisa assim. Então, aproveitem mesmo. Pra cima dele, Santos, às 16 horas tem live aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. vamos falar com o torcedor aqui. Você é meu convidado pra cima dele, Santos. Vamos que vamos pra cima lá, eu acredito. Tchau, tchau.